Minhas queridas, olha só que jaqueta legal que a Jamur Bikes trouxe pra vocês aqui da marca Mauro Ribeiro, jaqueta intense, jaqueta intense. Duas opções de cores aqui nessa cor no pink, né? Preto com pink. Olha que legal essa jaqueta, olha os detalhes. Esse degradê aqui do pink pro preto ficou bem legal. Um zíper integral, jaqueta bem leve, jaqueta bem funcional. Tem aqui o puxador do zíper aqui pra você utilizar sem problema com luva, fica fácil de você abrir e de fechar também, tá? Na parte de trás, na parte de trás nós temos aqui bolsos, bolsos, dois, um, dois, três bolsos traseiros aqui com detalhe refletivo da mesma forma e um elástico aqui na base, né? Na altura da cintura que vai manter a jaquetinha no lugar certo, não vai ficar subindo, não vai ficar escorregando. Daí, jaqueta intense Mauro Ribeiro disponível na Jamur Bikes, jaqueta de inverno pra ninguém passar frio nesse inverno aí pedalando, beleza? Vamos lá!